Antes a gente fala agora sobre esporte, gente, porque esse ano é um ano de eleição, né? Temos eleições municipais neste ano. Por conta disso, gente, o calendário de eventos, o calendário esportivo de competições será antecipado pelo fato deste ano ser um ano eleitoral. Há tanto... Todas as competições, viu, gente? Todas as modalidades serão antecipadas. O Israel Espíndola tem as informações pra gente sobre este assunto. Pois é, Ana Cristina, 2024 já começou e assim como acontece nas obras, no calendário esportivo também se modifica por conta do ano eleitoral. E é sobre este assunto agora que eu vou conversar com o secretário Antônio Realino. Secretário, vai ter que ser antecipado aí algumas competições justamente porque 2024 é um ano eleitoral? É, Israel. Nós temos aqui um calendário a cumprir, um calendário anual do primeiro semestre, segundo semestre, e devido a ser um ano atípico, né? Esse ano de 2024, por conta das eleições municipais, a gente vai antecipar o nosso calendário e procurar, né? Nesse primeiro semestre, a gente realizar a maioria das competições que está dentro do nosso cronograma para que a gente possa ter um segundo semestre mais tranquilo por conta das eleições municipais. Com isso, as escolinhas que a Prefeitura oferece, várias modalidades também ficam comprometidas ou não? A Sejuvel tomou esse cuidado e este ano vai funcionar normalmente? Não, sem dúvida, como você colocou, Israel. Nós vamos, pra nós, da Sejuvel, né? A prioridade é a base, é a meninada, é a garotada. Então, nós vamos continuar com os nossos projetos, né? Esse mês de janeiro a gente deu férias pra maioria dos servidores por conta das férias também escolares, etc. Aí, a partir de fevereiro, início de fevereiro agora, a gente vai dar, continuar o trabalho, voltando os projetos, né? Das escolinhas de base. A gente tem várias escolinhas, nós temos uma seleção de base, inclusive, que está jogando hoje. Durante essa semana já foi pra Lavínia, está tendo uma competição lá, uma Copa Sul-Americana, né? De base, né? De futebol de 14 e de 16 anos. A equipe está indo até bem, né? Vai praticamente se ganhar hoje, já está classificado pra semifinal que vai acontecer no sábado, enfim. A prioridade pra nós é a base. Então, todos os projetos que a gente tem hoje na Seja Juvels, nós só vamos adiantar nessas competições, que é como eu coloquei a Copa das Comunidades, nós já temos as inscrições, já foram abertas, nós temos 41 equipes, você vê, nós vamos ter aproximadamente mil atletas envolvidos só nessa competição da Copa das Comunidades, que é uma que reúne a maioria de número de atletas. Como temos também o Campeonato Amador, a gente já vai estartar, o Campeonato Varziano, a Campeonato de Base de 9 anos, Campeonato de 9, 13 e 17. E também não podemos esquecer dos nossos amigos aí da Velha Guarda, que é o 60 mais. Nós vamos, esse ano é inédito, isso nós vamos estartar um campeonato veterano, 60 anos mais. Já temos várias equipes já que fizeram inscrições e até me surpreendeu pelo número de equipes. Então, você vê, desde os 9 anos até os 60, a gente tá mobilizado aqui pra poder, junto com os nossos colaboradores, pra que a gente possa dar realmente um esporte de qualidade pra toda a nossa população. Bom, a Seja Juvels também tem a preocupação não só com o futebol, mas outras modalidades. Exemplo disso, nós temos aqui o Campeonato de Karatê, temos o atletismo, que é muito forte. Esses campeonatos também irão acontecer? Vai, Zé. Como você colocou, nós temos no nosso calendário já oficial, na nossa programação e planejamento, uma parceria que já acontece todos os anos nessa gestão do prefeito Anjo Guerreiro, que é a de Karatê, de Jiu-Jitsu, de luta de braço, natação. Então, pra você ter uma ideia de hidroginástica, nós estamos conseguindo, através dessa parceria que temos com a Universidade Federal, de hidroginástica e natação, mas estamos tentando mais dois horários, né, durante a semana, dois dias, pra poder ampliar o número que há inscrições e a demanda é muito grande, como o atletismo. O Trelagos é destaque a nível nacional em relação ao atletismo. Enfim, são várias modalidades que a gente está empenhado em realmente fazer o melhor. Como o basquete, vai vir os jogos escolares também, a intenção do governo do estado é também de antecipar, até por conta das eleições também, através da Fundo Esporte, antecipar os jogos escolares, né, que acontecem todo ano, pra que a gente possa realmente, dentro do possível, atender um calendário que vai ser apertado, mas se Deus quiser, nós vamos conseguir entregar à população todas essas demandas que a gente tem em relação ao desporto do nosso município. Pra gente finalizar, fala agora do profissional, temos o nosso estádio aí, o Madrugadão, inclusive essa semana já saiu o nome da empresa que vai fazer aí essa modernização da iluminação pública. Agora chama um fato a atenção, é porque o Madrugadão não pode receber jogos dos estaduais? Não, nós podemos, nós inclusive agora temos um alvará, né, um licença, que é um certificado de vistoria do bombeiro, da polícia militar, de obras também, mas a gente já está providenciando, né, tanto que Trelagos vai participar. Nós temos a seleção de base que nós formamos aqui na Sejuvel, a gente vai participar do campeonato estadual, né, de sub-13 e sub-15. E o profissional, não é função da Sejuvel, né, lidar com o futebol profissional, eles estão, parece que, querendo entrar com a equipe aí, mas a gente, se for o caso, e eles baterem o martelo e que vão participar, a gente vai dar condições no estádio para que possa realmente estar apto a receber, não só os jogos, né, cediar os jogos, como também torcedores, como fizemos no ano passado. A gente tem um certificado de vistoria válido até então. E a iluminação, o prefeito já deve, nós já fez o processo citatório, nós pedimos, e agora, por esses dias, a gente deve assinar o contrato, a empresa vencedora já está apta a fazer, e vamos colocar a iluminação de LED naquelas quatro torres para que a gente possa dar um maior conforto. Inclusive, esses 60 a mais que a gente vai realizar esse campeonato de Master, poder, né, o pessoal da idade avançada poder jogar no período noturno, algumas competições, a gente, caso, meninada também, podemos fazer no período noturno. Eu tenho certeza que vai ficar, realmente, uma iluminação boa, porque são quatro torres, né, com todas elas com iluminação de LED. Sobre essas torres, essa iluminação, já alguma data já prevista para iniciar, já que já está autorizada? Pois é, o pessoal da licitação, a gente tem cobrado constantemente, já fez o processo, tem equipe vencedora, agora é o trâmite de assinar o contrato, né. Eles estão elaborando o contrato, assim, que eu acredito que até semana que vem já deve estar pronto esse contrato, a gente assinando, aí já dá a ordem de serviço, o prefeito vai dar a ordem de serviço, e a gente faz, até porque eu entendo que aquela troca ali de iluminação não é demorada, aquilo ali deve ser rápido para a empresa fazer. Tá certo, secretário, muito obrigado pelas informações. Então tá aí, então, 2024, nada de comodismo, de sedentarismo, o esporte vai bombar aqui em Três Lagoas. Volta aos estúdios.